Olá, eu sou o Wilson De Cola, eu sou produtor de filmes. Eu estou aqui na minha linha de edição finalizando mais um casamento. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e mostrar para vocês um pouco do meu trabalho. Eu estou aqui na minha linha de edição. 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 Se você gostou do meu trabalho, se você vai se casar ou conhece alguém que vai se casar, entre em contato com a gente.